Olá pessoal, meu nome é Eri Petincur, sou Mini Repórter. Hoje estou aqui. Olá pessoal, meu nome é Eri Petincur, sou Mini Repórter. Hoje estamos aqui no Grêmio Literário, um lugar emblemático que abre hoje as portas para uma salinidade de lusa brasileira, que com o apoio da revista Persona Mulher irá homenagear as mulheres e os 450 anos do Rio. Pra que chorar se o sol já vai raiar e o dia vai amanhecer? Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só o sol se for. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor, de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer, se aceita um novo amor, cada amor. É uma edição luso-brasileira que exalta o Rio 450 anos através das mulheres de ontem, hoje e amanhã. Então fazemos uma retrospectiva do desenvolvimento do Rio pontilhando mulheres que marcaram e a história de Portugal presente, influente na nossa civilização através da língua portuguesa. Pra que chorar se existe amor, a questão é só de der, a questão é só de dor, de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Soube há pouco tempo que este vinho é dedicado à sua mãe, certo? Fale-me um pouco sobre isto. É um vinho dedicado à minha mãe que se chamava Noemi e nós somos produtores de ouro há dois séculos e meio. Então fizemos agora este vinho branco e dada a celebridade que aconteceu hoje aqui no Grêmio Literado, achei que seria interessante trazer um vinho dedicado a uma grande mulher. Como sabe, esta edição da revista Persona Mulher fala sobre a mulher brasileira e luso-brasileira. Com certeza tem uma mulher muito importante na sua vida. Podem nos dizer qual é? Todas as mulheres são muito importantes pra nós, né? Desde a avó, a mãe, a mulher, a filha, né? E a mulher brasileira tem uma característica muito, muito importante, que é uma mulher batalhadora, lutadora, ligada à família. Então acho que a homenagem à mulher brasileira é uma homenagem muito importante, porque sem ela nós não existiríamos. Maravilhosa, cheia de encantos mil cidades... Vamos ao povo do mundo sem as mulheres. Ai, o mundo sem as mulheres era impensável. Já tivemos milhares e milhares de anos de homens no poder e vejam-os, ah, em tal mundo, pode ser agora que a nossa Maria Bolai, se candidata à presidência da República, que eu estou tentando falar com ela, e eu acho que não vai ser tão difícil assim. Eu acho que o mundo governado por uma mulher seria um mundo mais terno, mais saudável, mais bonito, mais glamouroso, mais justo, onde houvessem menos diferenças sociais e muito mais abençoadas. Eu sou a Maria Petincur, sou a Mini Repórter. Você é uma mulher muito importante. Fale-nos um pouco sobre si. Acha que eu sou importante? Claro, já ouvi falar que vai ser, provavelmente vai ser a presidente de Portugal. Será preciso que eu me candidatasse? Será preciso que votassem a mim? Era preciso... Eu votava. Se eu tivesse idade para votar, eu votava. Muito obrigada. E sendo política, acha que o acordo da Grécia pode ser o princípio da desagregação da Europa? Vamos ver como é que as coisas correm. Estou muito preocupada. Mas gostaria de esperar que tudo corresse bem até ao fim. E acha que eu vou... A minha geração vai ter futuro aqui em Portugal e na Europa? Vai ter, vai, vai ter que ter. O que nós queremos que tenha e temos que trabalhar com competência para o conseguir. Eu também tenho a minha filha fora do país e quero que ela regresse. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. O que você acha do papel das mulheres no mundo atual? Olha, eu acho de suma importância. A começar pelo fato de que eu tenho quatro filhas. Quatro mulheres em casa além da minha esposa. Portanto, eu acho fundamental que o mundo evolua no sentido de dar mais relevância, mais destaque ao papel da mulher. Isso é tanto mais verdade quanto para nós, que no mundo lusófono, precisamos muito de que a nossa mulher também tenha uma atenção, um destaque especial, porque nós temos muitas empreendedoras, temos muitas mulheres que atuam na política, temos muitas mulheres que atuam nas artes e é preciso divulgar mais isso. Estamos aqui agora com os proprietários da KPS. Falamos um pouco, sendo uma mulher empresária, o papel da mulher aqui. Bom, eu estou acompanhando o Alexandre, que ele é o verdadeiro dono da KPS, que tem o nome dele. E é uma marca francesa, que nesse momento é tudo fabricado aqui em Portugal, até porque o algodão português é muito bom, não é? Não tem igual no mundo. E fabricamos tudo aqui em Portugal. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.